Esta é a minha história Aconteceu assim Uma vida tão sofrida Muita mágoa pôs em mim No amor da minha vida Bons momentos eu vivi A distância não perdoa Não bastou o que senti Eu pensei que tu me amavas Mas fui enganado, mal amado Sem amor por mim Quebraste meu coração Então fui roubado, humilhado Com a tua traição Minha vontade de viver Realizar todos os meus sonhos Em ter família, um filho e lar Mesmo tendo esta dor Minha vontade de viver Ter saúde, paz e amor A Deus eu peço com fé É cortar só mais um dia E depois de tanta dor Nova chama se acendeu O passado não perdoa O casamento se perdeu Adotei dois corações Mas te perdi para sempre Sigo em frente Com esta dor em mim Não desisto de viver Abraçar a vida e os meus sonhos Vivo para vencer Minha vontade de viver Realizar todos os meus sonhos Em ter família, um filho e lar Mesmo tendo esta dor Minha vontade de viver Ter saúde, paz e amor A Deus eu peço com fé De acordar só mais um dia Minha vontade de viver Minha vontade de viver Realizar todos os meus sonhos Em ter família, um filho e lar Mesmo tendo esta dor Minha vontade de viver Ter saúde, paz e amor A Deus eu peço com fé De acordar só mais um dia De acordar só mais um dia Minha vontade de viver Minha vontade de viver E por isso eu peço com fé Maria Vale o futuro Obrigado.